Olá, querido estudante da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para te receber e te acompanhar nessa jornada de aprendizagem. E aí, como é que você está? Está se cuidando? Está bem? E cuidando da família também? E com relação à aula, já preparou o seu material e o seu cantinho de estudo para nós começarmos a nossa aula hoje? Se estiver tudo pronto, então vamos lá, porque a nossa aula já vai começar. A nossa aula hoje é aula de língua portuguesa e vamos começar com um vídeo. Vou passar um vídeo para vocês aqui, que ele traz uma mensagem muito interessante. E aí Tchau, tchau. 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 Então vamos começar tentando entender qual é a diferença de poema e poesia. A poesia vem do grego, da palavra poieses, que significa produção artística, que é aquela atividade, aquela fazer de criar, de inventar alguma coisa bonita, bela. Então, a poesia não é necessariamente um texto. A poesia está por trás de imagens, da paisagem, de obras de arte. Tem poesia na música, poesia nos textos, tem poesia na vida. É aquilo que traz o belo para a gente, de diversas formas, tudo bem? Já poema vem da palavra latina poema também, e vai significar para a gente a composição em verso, em comédia ou peça teatral. Então, o poema já é a estruturação da poesia. É você tornar a poesia, mostrar a poesia, o belo, em forma de palavras. Vamos ver como é que é isso? Então, eu trouxe aqui um poema bem curtinho para a gente começar a analisar, tá bom? Bom, esse poema é de Mário Quintana, então o autor é Mário Quintana. O título do poema é Poeminha do Contra. Parece infantil, mas o significado dele é bem interessante. Vamos ler? Todos estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, e eu passarinho. Então, essa é a diferença entre poesia e poema. Poesia é qualquer produção artística que ressalte a beleza da vida, que traga o belo, e o poema, não. O poema é exatamente isso que está aqui na tela, é o texto escrito em versos. Então, da próxima vez que alguém for falar, eu vou escrever uma poesia, aí você pode saber que a melhor forma de dizer é eu vou escrever um poema, porque a pessoa está escrevendo um texto em verso. A poesia, na verdade, é a beleza da vida, como a Pró bem explicou ali, né? E essa beleza não está só nos textos, pode estar em qualquer outro tipo de arte. O poema é um gênero textual, escrito em versos e estrofes, e tem como objetivo expressar sentimento, emoção ou pensamento. Ser escrito em versos quer dizer que ele não é escrito até o final da linha, né? Ele não vai sendo escrito assim, como os textos normalmente que nós escrevemos em prosa, ou como esse que está aparecendo na tela. Ele é escrito em verso porque aquilo que o autor quer declarar, ele escreve, e aí depois ele vai para a próxima linha, mesmo que não tenha escrito até a última linha do caderno. O verso termina onde o autor terminou de dizer aquilo que ele quer falar, onde expressar aquele sentimento, a emoção ou o pensamento. E o poema é bastante variável, seja em relação ao seu estilo, extensão ou temática. E é possível, por exemplo, encontrarmos um Aikai, que é um poema de apenas três versos, que é de origem japonesa e de origem oriental. São poemas pequenos, que são de apenas três versos. Ou um soneto, que tem quatro estrofes. E todos os dois podem falar sobre o amor, tanto com três versos, apenas três linhas, ou com quatro estrofes, ou seja, com quatro partes. No texto em prosa, que é o texto que nós estamos mais acostumados, a gente chama de parágrafos, né? As partes do texto. No texto em forma de poema, no texto poético, nós chamamos de estrofes. Mas vamos em frente, que nas características do poema, nós vamos falar mais sobre isso. Primeiro, como eu falei, ele é escrito em versos. E aí nós vamos ver mais isso. E esses versos podem ser regulares, quando ele tem métrica e rima. Brancos, quando ele tem a métrica, ou seja, tem a medida, mas não tem rima. E também podem ser livres, sem métrica e sem rima. Será que alguma vez você já pegou algum texto, ou alguma prova, passou o texto para você, e olha aqui esse poema. E aí você falou, oxe, isso aqui é um poema? Mas cadê a rima? E aí você ficou fazendo a leitura, tentando procurar ali a rima, mas não tinha. Então é porque eram poemas livres, ou então poemas brancos, que não precisam ter rima. E aí se você está se perguntando, mas o que é prométrica e o que é rima que a senhora está falando aí? A métrica é a medida dos versos e poemas. É medido através das sílabas tônicas que nós falamos nos versos. Ou seja, em cada frase. Cada sílaba tônica vai marcando ali o ritmo. E aí nós vamos contando e todos os versos têm que ter ali a mesma medida. Tem que ser, nós temos que ser capazes de falar aquele verso dentro de um mesmo tempo. Tem que ter a mesma medida de tempo que os outros. Já a rima é a semelhança sonora entre as palavras. Nós vamos falar um pouco mais disso logo adiante. Mas vamos ver aqui, continuar falando da métrica. Olha aqui, olha. Nesse poema aqui, ele já foi separado em sílabas, nas sílabas de acordo com o poema. De acordo com a declamação do poema. Olha aqui, olha. Então, quando a gente lê um poema, a gente tem que ter um ritmo. Eu sempre falo com meus alunos que quando você vai ler um poema, um texto poético, você tem que fazer isso. Tanto dar um tempinho aqui no final do verso, como você tem também que ler com ritmo. Porque se eu fosse ler sem ritmo, eu podia ler. Nesse instante, uma grilhinha com voz, mansa e bem pausada, disse olhando para a princesa. Ouça aqui, minha adorada, quero ver se você pode destrinchar essa charada. Aí, fica diferente. Para ser um poema, a gente precisa defamar com ritmo. E o que nos ajuda a ter esse ritmo é exatamente a métrica. E aí, você vê que aqui, ele está separado por barras. Mas aqui, nessa separação, logo no começo. Nesse instante, uma grilhinha. Vamos pegar a primeira frase. Nesse instante, uma grilhinha. Provavelmente, o personagem que tinha esse nome. Em vez de falar nesse instante, isso daqui se torna somente uma sílaba. Para que o ritmo do poema seja mantido. E esse daqui também, a sílaba ti e o o, também se torna um sol. Então, ao invés de falar nesse instante, uma grilhinha. Então, a gente fala nesse instante, uma grilhinha. Para que a gente tenha quatro, quatro tônicas aí, quatro tempos de falar. E continua, olha. Com voz mansa e bem pausada. Diz-se olhando para a princesa. Ouça aqui, minha adorada. Então, continua sempre tendo esse ritmo. E assim, esse poema aí, nesse caso, é um poema regular. Que ele tem a métrica e tem a rima. São os poemas que são mais fáceis para a gente ler e declamar, na verdade. São os poemas mais fáceis para a gente declamar. Porque ele já tem o ritmo marcado. E as sílabas, as frases têm mais ou menos o mesmo tamanho. Pelo número de sílabas poéticas. As sílabas poéticas não são a mesma coisa que separar em sílabas. Como a gente aprendeu cada sílaba na sua palavra. Como eu mostrei aqui, né? O si e o is. Aqui é de acordo com o que nós vamos declamando. Mas vamos em frente. Eles são divididos em estrofes. Mas, como eu falei, olha aí, por exemplo, esse poema que está escrito aí na... Está aqui como exemplo. Ele já está separado em estrofes. É um poema sobre as profissões de Regina Vilaça. E ele está dividido em estrofes. Por quê? A estrofe é um grupo de versos. Então, nós vemos que aqui tem quatro versos. E aí está separado. Aí depois vem mais quatro versos. E depois separa de novo. Aí tem mais quatro versos. Para terminar aqui o poema. Então, cada um desses grupos de versos se chama estrofe. Então, nós temos aqui nesse poema, por exemplo, três estrofes. Vamos lá. Vamos fazer a leitura do poema. E depois eu vou dizer para vocês quais são os tipos de estrofes. Então, aqui, olha. Olha, os versos aqui, as estrofes aqui têm quatro versos. Ou seja, cada linha dessa é um verso. Então, esse grupo aqui, essa estrofe, tem quatro versos. Essa estrofe também tem quatro versos. Ou seja, cada verso, cada estrofe dessa é uma quadra ou um quarteto. Porque tem quatro versos. Então, de acordo com a quantidade de versos que a estrofe tem, ela pode ser. Um dístico, se for dois versos. Terceto, três versos. Quadra ou quarteto, se tiver quatro versos. Quinteto ou quintilha, se tiver cinco versos. Sexteto ou sextilha, se tiver seis versos. Sétima ou septilha, se tiver sete versos. Oitava, se tiver oito versos. Novena ou nona, se tiver nove versos. E décima, se tiver dez versos. Então, se o grupo de versos, a estrofe, tiver dez versos, então ali se chama uma décima. Nesse poema, agora, nós vamos explorar as rimas que ele tem. Como nós vimos anteriormente, as rimas são as semelhanças sonoras no final das palavras. Ou seja, o som do final das palavras são semelhantes. Por exemplo, vamos ver aqui esse poema de Mário Quintana. O pato ganhou o sapato, foi tirar, foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Disse ao pato, não se mexa, para depois não ter queixa. Olhe para cá direitinho, vai sair um passarinho. Então, aqui, olha, os versos são dísticos. As estrofes são dísticas, porque tem dois versos. Mas a cada estrofe dessa, ela tem uma rima. Aqui nessa primeira estrofe, as duas palavras terminam com o som ato. Sapato, retrato. Na segunda estrofe, o final das palavras é ista, ou seja, retratista e artista. O som do final das palavras é que se combina. Na terceira estrofe, a rima está nas palavras mexa e queixa. Então, não adianta ele colocar essa palavra no início ou no meio. Se colocasse assim, disse ao pato, não mexa-se, para depois não ter queixa. Não teria sentido, não teria a rima regular que nós estamos querendo. Então, na construção do seu poema, você vai buscar colocar as rimas lá no final das... Se você quiser fazer rimas, que pode ser um verso livre, você coloca a rima no final das estrofes, no final dos versos. E por último, ele rima a palavra direitinho com passarinho. Então, nas duas palavras tem um som e um no final. Os poemas também podem ter aliterações. As aliterações são sons que se repetem no início das frases, ao contrário das rimas. Então, a rima é aquele som que se repete, né? Ou que tem a semelhança do som das palavras no final. Mas, quando o som se repete no começo, aí a gente coloca esse tipo de figura de linguagem, se chama aliteração. Você provavelmente pode ter ouvido isso em alguma música. Tem uma música, por exemplo, de Carlinhos Brown e Marisa Monte, que fala Passa em casa, passa aqui, passam pássaros e aviões. E repete várias palavras com a letra P na música. Esse aí é um exemplo de aliteração. E eu trouxe outro exemplo aqui, desse... Um trecho do poema Violões que Choram, de Cruz e Souza. E é vozes veladas, veludosas vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes. Dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Qual é o som que está se repetindo aí nesse trecho, nessa estrofe? O som da letra V, que aparece em praticamente todas as palavras. Bastava que fosse em algumas palavras, já poderia ser considerado aliteração. Porque, ao contrário da rima, o som tem que vir no início das palavras. Tá certo? Então, essa é a diferença entre a rima e a aliteração. A rima é no final e a aliteração são os sons que combinam no começo das palavras. E agora, vamos ver quais são os tipos de poema que existem. O primeiro deles é um tipo de poema que se chama poema épico ou narrativo. E aí, é aquele tipo de poema que conta uma história e apresenta todas as características do gênero narrativo. Como narrador, personagens, tempo e espaço. E aí, ao ler esse tipo de poema, você consegue entender ali toda uma história que acontece a partir da contação, da leitura daquele poema. E aí, tudo acontece com uma rima. Tudo é contado e tem ali suas rimas, tem suas estrofes. Todos os personagens falam rimado. Isso acontece muito na literatura de Cordel. A literatura de Cordel serve também para contar essas histórias. Serve como um poema narrativo. Que é feito a partir... Com esse objetivo, na verdade. O poema dramático, ela não apresenta a voz de um narrador. Pois a história se desenrola a partir das falas dos personagens. Estruturadas em formas diversas. Então, aí não tem um narrador para contar. E então, o personagem apareceu e tirou a espada. E lutou. E disse. Aí não tem um narrador para fazer isso. Se tem somente as falas dos personagens, dizendo. Oh, querida amada. Aí depois a amada responde. E aí aparece o pai e fala. Cada um, o personagem vai falando. E aí se torna um poema dramático. Porque só tem a expressão dos personagens. O drama que é a expressão dos personagens. E o próximo poema é o poema lírico. Que ele não serve para contar histórias. Nem para expressar as falas de personagens. Mas para manifestar ideias, emoções ou desejos. Então, ele não é nem dramático e nem narrativo. O poema lírico é um poema que é bastante difundido. E que é facilmente encontrado. É bem comum esse tipo de poema lírico. Então, são esses três tipos. Épico ou narrativo é o primeiro. Dramático ou poema lírico. Agora é com você. Na próxima vez que você ler um poema. Faça a leitura, analisando os versos, as estrofes. As rimas ou aliterações. E agora que você já sabe como os poemas já são compostos e são construídos. A poesia é a beleza da vida. Então, transforme essa beleza em palavras, em formas de poema. E solte a sua criatividade. Escreva um poema. Faça um poema. E compartilhe com o seu professor ou com os seus colegas. Tá certo? Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Um abraço para você e até a próxima aula. Tchau, tchau.